Cheguei, olha esse ritual de net, vem comigo Vamos lá, gente, pra mim o ritual de secret Já gostei Olha aqui, esses perfumes Quero saber vocês Cinco dólares Tá olhando pra mim, Lúria, quem tá, né? Os longs Nossa, quanta coisa, gente, se ele for a gente começar a crescer Tá bebendo Aí, ó, tem dois dólares Dois dólares, três dólares, três e cinquenta O pão cupim, né? Cinquenta por centímetros Muito Olha, gente, olha Nós temos aqui creme Maravilhoso Principalmente cinco do leite É bom, né? Kit de presente Se você quiser presente a alguém, ó, cinquenta ou cem Linda e gostou Linda Vou ver aqui o preço que faço pra vocês Tô vendo aqui Cremes Aqui, ó, três ternos por vinte dólares Três Qualquer um desses aqui, gente, sim Vinte dólares, três Ternos por vinte dólares Aqui, nós temos aqui, ó Ternos por vinte dólares Roupa bolsa Olha as bolsa, que linda Por nove dólares Roupa para malhar Roupa para malhar Oquitos para malhar Ternos por vinte dólares Ternos por vinte dólares O sozinho aqui para vocês meu deus aqui é um mundo de Victoria's Secret 100 dólares 75 por cento de desconto, 3 por 20 dólares olha a agenda a agenda trinta, nossa que linda olha essa canetinha olha que linda boné de Victoria's Secret olha só que fofa olha as bocas, 10 dólares, lindas, dá mesmo 9 11, que pião, 11 esse tia daqui eu não gosto muito não porque não são com boas eu gosto muito de chão com boas os dois, 3 dólares tem vestido tem esse que é o mais comum 1 a 2 dólares converse aí o dólar, não sei quanto está hoje eu comprei a 3,37 então converse aí 2, 2, 3 dólares comprei o 3,37 mais gos olha a bolinha da banheira olha o meu sutiã nossa gente vou começar as minhas compreendinhas vou mostrar aqui pra vocês tem roupa, tem passinha tem sutiã Tem roupa de...